No tag de volta galera, ontem tivemos então o prêmio do craque do Brasileirão e o Vila Sante ganhou como o melhor volante do Brasil, ganhou a bola de prata. Então vamos dar uma olhada como foi a reação do Soares com o Vila Sante e logo depois o discurso do Vila Sante ao ganhar o prêmio. E antes de mais nada quero lembrar para vocês da aposta ganhar, vai na aposta ganha, te cadastra que tu já ganha 5 reais e tu me ajuda, tu não paga nada e tu te cadastra e vai estar ajudando no tag aqui que é a nossa parceria aposta ganha. Beleza gurizada? Primeiro link no comentário fixado ou naquele QR Code que está ali aparecendo para vocês. Tamo junto? Bora que bora então, ver o que foi dito então por Vila Sante ao ganhar o prêmio aí de melhor volante do Brasileirão. Bora assistir então, deixa eu colocar aqui para vocês, bora lá. Aqui, primeiramente, é a reação do... Mano, muito engraçado isso aqui, de verdade. Aqui é a reação do Soares com o Vila Sante indo receber o prêmio. Soares parecia um fã, velho. Tá vendo aqui? Ali ó, esse de terninho cinza é o Soares. Ó, o Soares ali pegando o celular, aí ele vai ó, ele pega o celularzinho para ficar filmando ali o Vila Sante todo feliz, todo bobo. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Olha o Soares ali, pegou o celular e filmou o seu amigo Vila Sante. Sensacional, cara. E aí o Vila Sante foi receber o prêmio. Vamos dar uma olhada agora no Vila Sante, dando o seu discurso, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui para mostrar para vocês. E aí temos então o discurso do Vila Sante. Bora. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a todo o elenco do Grêmio. Desde o funcionário do OCT até cada um dos meus companheiros, minha família, dedicar esse troféu ao meu filho e estou muito feliz. Obrigado. Grande Vila Sante. E o Soares ali feliz da vida, aplaudindo o seu amigo, coisa linda. Gurizada, o vídeo é esse, sem mais delongas, é mais para mostrar aí o que o Vila Sante falou e como foi a reação do Soares com a premiação aí do craque do Brasileirão lá da ESPN. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e vai na pasta ganha, link no comentário fixado, dá esse apoio aí. Tamo junto. Abraço! Fui!